Oi gente, tudo bom? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Eu já começo o vídeo de hoje com esse quarto aqui todo organizado, todo limpinho, bati a cama. E agora, gente, se eu não tinha antes capa de cama, agora que eu não tenho mesmo. Aí aqui tá com essa capa feinha, mas ela tá limpinha, tá? Aí o estaveceiro tá sem a capa, porque só tem um, e eu botei pra lavar. Mas já bati aqui o tapete, já passei pano, já organizei aqui meu guarda-roupa versus barra-raque. Já organizei isso aqui tudo, porque tava bem bagunçado, que as crianças ficam mexendo, o bebê vai tirar roupa e faz aquela bagunça. Então eu aproveitei pra organizar tudo, guardei ali os brinquedos que ficam naquele saco, sabe? Já dei uma geral mesmo. Aí é que o ventilador tá ligado pra poder terminar de secar o piso. Aí eu já banhei aqui essa criança, que tá muito bravo. Olha só, gente, tá vendo? Ele tá muito enjoado, eu vou vestir aqui ele. Pronto, agora sim, dá um nenê cheiroso, limpinho. Vestir aqui uma blusinha nele, a fraldinha dele, que ele tá usando essa daqui, que é a mais em conta que eu encontro por aqui, sabe? E ela é boa, sabe? Assim, uma baratinha, só que boa, que não vaza a noite. Eu tô gostando bastante dela, do nenê. E ele ficou passado no instante que ela alou a boca quando eu mostrei aqui o vídeo dele chorando. Aí o Dom tá ali tomando banho, né, Tatá? E eu tô ali com a janta no fogo. E, minha gente, nem mostrei ainda a cara, né, aqui pra vocês. E nem dei as boas-vindas. Se você é novo por aqui, sejam muito bem-vindos. Eu já te convido pra se inscrever e ativar o sininho pra tá recebendo todas as notificações. E não esquece, gente, de tá deixando like pro YouTube e recomendar o nosso canal, tá bom? E eu vou tá deixando aqui, como sempre, o link do meu Instagram e do TikTok aqui embaixo, na descrição do vídeo, pra vocês irem lá, me acompanhar por lá também, tá bom? E eu tô aqui ainda de biquíni, gente, porque eu fui pra praia. Eu não levei vocês, porque a gente foi pra praia em cima da hora. E eu tava morrendo de dor de dente. Eu fui só pela misericórdia do Senhor. Mas eu fui, porque as crianças precisam se divertir, sabe? Eu acabei que nem gravando nada pra vocês. E eu tô aqui ainda de biquíni, porque eu não tive tempo ainda de tomar banho. Porque eu fui banhar as crianças. Vou botar o Thales pra tomar banho. Eu fui limpar esse quarto, né? Porque tava uma bagunça total. E fui botar a janta no fogo. Vou terminar ali de fazer ainda. E foi aquela correria, né? Aí eu acabei que nem tomando banho ainda. Eu vou já tomar banho. Minha cozinha tá uma bagunça tão grande. Uma zona. Uma zona total. Que eu vou já organizar. Mas a cozinha eu vou deixar pra organizar com vocês. Porque vocês me pedem pra mostrar organizando assim, sabe? Vou botar o celular no tripé. E vou mostrar tudo bem detalhado pra vocês. Mas daqui a pouco. Deixa eu terminar aqui minha janta. Aí já que eu volto com vocês de novo. Fui dar uma olhadinha ali. Porque senão queimava, né? Ia queimar minha janta. Mas eu também, gente, não levei vocês comigo pra praia. Porque eu já fui. Era quatro e meia pra cinco horas da tarde, sabe? Já fui bem tarde. A gente decidiu assim, de última hora mesmo. Aí por isso que eu também não levei vocês. Mas da próxima vez eu levo. Se Deus quiser, vou me organizar. Eu vou fazer uma comidinha pra poder levar, sabe? Pra gente poder passar um bom tempo lá. A gente quase que não demorou muito. Foi só pra poder... Uma coisinha diferente, sabe? Pra interter as crianças. E é isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer. O que é que a gente vai comer de janta. E nós vamos jantar macarronada de salsicha. Aí eu fiz bem simples, sabe? Eu peguei um molho de tomate, esquentei. Botei um pouco de água. Botei a salsicha pra cozinhar. E joguei o macarrão parafuso dentro. E ficou assim. Ficou bem gostoso. 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 Minha gente, nós já jantamos. Aí eu aproveitei e lavei aqui toda a louça que tinha. Olha só como tinha bastante louça suja. Que eu tinha acumulado o dia inteiro, né? Aí tinha muita. Aí eu já aproveitei e lavei tudo. Vou deixar aqui. Vou guardar só amanhã. Deixar aqui escorrendo. Aí eu aproveitei também. Já limpei aqui essa bancadinha. Aí agora eu vou limpar o fogão. Porque olha só, essa é a situação real quando chega o final do dia do meu fogão. Todo alioso, todo sujo. Ave Maria, todo sujo mesmo. Derramei café aqui. Então tá bem sujo. Aí agora eu vou limpar. Tchau. 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 Pronto. Agora sim. Nem parece o mesmo. Coitado. Tava podre. Aí agora eu vou fechar aqui, né? Porque eu não vou fazer mais nada. Como a gente já jantou. Aí eu vou botar aqui o paninho. E pronto. Deixa eu ajeitar aqui. Agora sim. Agora uma pausa aqui pra comer um bolo de pote, gente. Olha só que delícia. Esse aqui é o de ninho com geléia de morango. E aqui temos uma criança, ó. Que não deixa a mamãe comer. Deixa ele comer um desse aqui todinho. Né, Tatá? Tu gosta? Tu quer? Tu quer comer? Agora vamos embora. Varrei pra salpando nessa cozinha. Pra finalizar tudo, né? Porque eu já ajeitei ali em cima da geladeira. Já organizei aqui também, ó. Ali é o lixo que quando eu varrer eu vou apanhar. E não vou abrir a porta não. Que eu já fechei tudo. Já botei os cadeados. Aí eu boto pra fora só amanhã. Talvez ele querendo fazer bagunça. Esse banco cai em cima de você, Tatá. Não pode. E esse cabelo todo arrupiado. Eu vou mandar cortar o cabelo dele. Tá enorme. E toda hora empolhinho dele. Tchau. 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 Pronto, gente. Cozinha limpa. Graças a Deus por hoje é só. Hoje eu vou dormir com a cozinha toda limpinha, toda cheirosinha. Só vou ficar com aquela louça pra me guardar amanhã. E é isso, gente. Tudo ok por aqui. E agora sim, né, minha gente. Já estou aqui dentro do banheiro pra tirar meu momento. Tomar um belo de um banho. Tirar essa areia que tá aqui em cima de mim. E aproveitar também pra bater um papinho com vocês. É... Enfim, gente. Meu esposo chegou agora à noite. E me deu uma notícia, assim, triste, sabe? É... Ele foi demitido. Assim, não que ele foi demitido, né? Que ele ainda tava numa fase de teste. Na verdade, o homem tava querendo explorar ele, né? E... Assim, ele tá... Ele foi... É que nem eu expliquei pra vocês. Daqui da onde a gente mora, lá pra onde ele tava trabalhando. Ele tava trabalhando de borracheira. É muito longe. Muito longe mesmo. Ele tem que pegar dois ônibus. Aí... É... Tinha ficado certo. Porque lá era um salário mínimo, né? Um salário mínimo. Ele não queria tá pagando transporte. Aí meu esposo tinha conversado com ele. Ele disse que ia pagar o transporte. Aí até aí tudo bem, né? Tava, nossa, mega animada. Porque ia ser uma coisinha certa, né? Todo mês. Aí depois... E lá ele ia trabalhar de quatro da tarde. Às dez da noite. Aí depois o homem já começou falando que queria que ele fosse de duas da tarde. Às dez da noite, né? Mas aí tudo bem. Minha esposa não falou nada. E tava indo de duas horas. Ele chegou aí hoje. E ontem de duas horas. Pega, Tata. Ele chegou aí ontem e hoje de duas horas, né? Aí quando foi hoje, o homem conversou com ele. Disse que não queria mais que ele fosse de duas horas. Queria que ele fosse seis da manhã. Às dez da noite. E gente, isso não tem condição. Então... Aí quer dizer que meu esposo ia... Tipo... Era uma exploração total. Ele não ia viver nem em casa. Ele teria que ficar lá direto. Porque Alonjuro que é só pra ir. E, nossa, ia ficar muito ruim. Era totalmente exploração, né? Aí o rapaz do SIM até ligou, né? Porque ele se inscreveu de novo. Aí ele conversando. Aí o homem dizia, Ah, Marisa, a casa tá de pulo. Isso é o homem querendo explorar. Aí, mas enfim. Ele pagou os dois dias que ele trabalhou. Porque ele trabalhou no final de semana. Ele pagou lá a diária de final de semana. E trabalhou ontem, que foi segunda. E também trabalhou... Sim, aí como que eu tava dizendo, né? Que a minha irmã me ligou aqui. Acabou que é atrapalhando. Ele trabalhou no final de semana. E ganhou a diária. E trabalhou ontem, que foi segunda. E hoje, que foi terça. Aí que ele falou isso, né? E meu esposo falou que não ia mais não. Porque isso era uma exploração, né? Aí ia ser mais de dez horas de trabalho. Pra ganhar o salário mínimo. E não ia compensar. Não tinha nem como. Mas enfim, né, gente? Deus sabe de tudo, né? E a gente não sabe de nada. Quem somos nós pra estar reclamando de alguma coisa? Se não foi, porque não era pra ser realmente. E eu tenho certeza que Deus tá preparando algo bem melhor pra ele. Um emprego bem melhor. Que a gente possa nos sustentar. E viver bem. Poder fazer nossas compras. Pagar nosso aluguel. E viver tranquilo, sabe? Eu tenho fé em Deus, gente. Eu acredito muito. Eu tô tão assim, tranquila. Meu coração tá muito em paz, sabe? Porque eu sei que Deus tá fazendo... Tá preparando algo muito melhor pra nós. Mas enfim, gente. É isso, tá? Eu fiquei assim um pouquinho desanimada. Porque querendo ou não, a gente já fica sonhando, né? Planejando algumas coisas. Quando recebesse o dinheiro. A gente pudesse fazer umas comprinhas. Eu gravar aqui um vídeo de comprinha pra vocês. Mas eu sei que não vai demorar. Em breve vai ter vídeo de comprinha aqui. Eu tenho certeza disso. Eu tô com muita esperança, sabe? Eu sei que vai dar tudo certo, gente. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho muita fé em Deus. Eu confio nele. Eu entrego a minha vida nas mãos dele. A vida da minha família, dos meus filhos. De todos nós. Eu sei que vai ser... Nós vamos vencer. Mas enfim, gente. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Se gostou, já deixa bastante like. Se não se inscreveu, se inscreve, tá bom? E é isso, meus amores. Super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima, tá? Fui. Tchau. Tchau.